A Ânima é o ecossistema de educação que está revolucionando e democratizando o ensino universitário de qualidade no Brasil. A Ânima está criando a educação que mexe com as pessoas. Então não fique aí parado, venha entrar no ritmo do século 21 com a gente. Ânima, a revolução da educação de qualidade está chegando. Até você! Legenda por Sônia Ruberti